Olá, tudo bem? Bem-vindo à Vega TV. Na última semana, a Francalfeiras esteve em Franca para se reunir com produtores de bolsas, que devem ter um espaço especial na próxima feira. A Fabiana Pacheco esteve por lá e conferiu de perto o que aconteceu. Olá, estamos aqui com a Malu, que trouxe uma grande novidade para essa feira Francalfeiras, que acontece em 2017, né Malu? Sim, é uma proposta nova, principalmente aqui para o Polo de Franca, que agora tem um novo segmento, tem o setor de bolsas que está crescendo bastante e que a gente quer levar esse pessoal todo de Franca de bolsas, claro, o setor de calçados, que tradicionalmente já participa, mas queremos esse novo segmento, esse segmento que está crescendo, se tornando importante aqui, para dentro da Francalfeira, que tem uma área muito grande desse setor de bolsas e acessórios. E aí vai ter um espacinho específico para eles lá dentro da feira, é isso? A gente criou esse projeto imaginando um coletivo do setor de bolsas, nós identificamos já com o nome Bags by Franca, para fortalecer exatamente esse grupo junto com as grandes marcas de bolsas do Brasil todo que participam nesse segmento, que a feira agora é toda segmentada, né? Então, no segmento bolsas, esse coletivo de Franca seria um destaque. Então, Franca teria dois espaços, o de bolsas e o de calçado, é isso? Dois espaços dentro da Francalfeira? Para esse ano, sim, porque o coletivo de calçados já está fechado, já está definido. E aí, esse coletivo de bolsas está estrategicamente colocado no setor de bolsas. E aí, é para fortalecer esse segmento que nasceu e que está crescendo e que está gerando empregos aqui em Franca. Outro evento que movimentou Franca na semana passada foi o Papo de Moda, promovido pelo Senac. Nós também estivemos por lá e entrevistamos a estilista Gabriela Mazepa, do ReRoupa. Confere aí. Gabriela, em primeiro lugar, o que te traz a Franca? Foi um convite do Senac daqui, né? Eu vim participar de um bate-papo. Estou super animada porque é a primeira vez que eu venho para cá e vim falar um pouquinho do processo produtivo que eu faço dentro da moda que é um pouco diferente do habitual, né? Que é o meu projeto ReRoupa, trabalhando com reaproveitamento de tecidos. O que é exatamente esse projeto? Como é que ele funciona? Então, a gente tem como principal objetivo falar e fazer um processo que trabalhe com o que é chamado de resíduo teixo. Isso vai desde as roupas que as pessoas têm em casa e que não usam mais até sobras de grandes indústrias. As pessoas não têm muita noção do tanto que sobra, do tanto de descate que existe na indústria teixo. Existe muito. Muito processo, muito. A gente está falando de toneladas diárias que são incineradas ou ficam paradas em aterros com uma difícil decomposição, porque é um material que demora muito tempo para ser decomposto. A gente não tem uma cultura de não sabe aonde jogar o que a gente não usa mais. E está falando da moda, que é justamente essa aceleração onde você está comprando cada vez coisas novas, de acordo com tendências e tal. Então, o ReRoupa visa falar assim, gente, será que a gente precisa comprar tanta roupa assim? E o que é que a gente faz com o que sobra? Esse é o projeto. Existe uma marca, a gente vende roupas feitas a partir desse processo de reaproveitamento e também oficinas e palestras em diversos lugares, trabalhando essa matéria-prima. E o brasileiro, ele realmente está interessado em sustentabilidade? Hoje, mais do que há 10 anos atrás, quando eu comecei a falar disso. Eu morei fora há bastante tempo, então esse processo começou de uma maneira muito intuitiva lá fora, onde, eu estou falando da Europa, onde as pessoas já têm uma cultura mais nesse sentido. Eu acho que está, eu acho que vai ter que estar. O lixo para o designer, a gente fala de lixo, a gente fala de sobra, é uma das urgências de se pensar daqui para frente, porque a gente vem de uma sociedade, de processos produtivos que acumulam muita coisa. Então, olhar para essa matéria-prima com potencial é um dos deveres, eu acho, do designer. E o consumidor vai estar cada vez mais preocupado com isso. Esperamos que você tenha gostado do programa dessa semana. Semana que vem tem mais. Até lá! Olá, telecinante NET, canal 23. Estamos aqui com mais um programa Café, né? E, como sempre, trazendo coisas boas, grandes novidades, e, assim, pessoas, igual eu comento, assim, amigos, pessoas conhecidas. E hoje eu trouxe, assim, uma grande amiga. Não vou falar que faz tempo que a gente conhece, senão vocês vão falar assim que a gente está, porque a gente faz... Ela está com 22 anos e eu com 26, né? Cris, eu quero te agradecer por você ter aceito esse convite, né? A Cristiane, ela é presidente da Federação das APAIs do Estado de São Paulo. São quantas APAIs, Cris? 305. 305 APAIs. É um número grande. É um número muito grande. E a Cris também, ela advoga, você também é formada em Direito, né? Isso, advoga aqui em Franca e na área cível, né? Família, contratos, essas coisas. E também é uma área complexa e, assim, é importante ter um bom profissional nessa... Assim, para lidar com essa situação, porque o Direito, assim, igual eu estava comentando com vocês, advogado tem muito mais bons profissionais, né? É uma área que a gente precisa atuar com alguém de confiança, né? Eu acho que a gente se sente mais seguro. É verdade. A gente trata com alguém que a gente confia. Ah, é verdade. E, Cris, bom, quando a gente se conheceu, você estava, na época, você estava advogando, você era advogada, né? Sim. A gente estava trabalhando em um grupo, né? Acho que é importante a gente citar, estava com o doutor Biali, né? Verdade. Na época, era uma pessoa muito bacana. Eu quero até um abraço, doutor Biali, né? Você está assistindo a gente aí, né? E que se não tiver, quem tiver, fala com o Ricardinho e a Cris, te mandando um abraço. Verdade, o nosso abraço. E na época, assim, eu lembro que você entrou com a moça tímida e tal, assim, mas muito, assim, compenetrada, muito, assim, uma coisa que me chamou muito a atenção, assim, assim, a ideologia, os seus ideais, a sua formação, o caráter, uma coisa muito bacana, assim. Eu fiquei fã de você desde aquela época, assim, porque eu falei assim, nossa, essa moça tem uma coisa diferente, né? E hoje, como presidente da Federação dos Apais, eu fico muito feliz. Ah, que bom. Eu acho que eu acredito muito que o universo aproxima a gente de pessoas com energia parecida. É verdade. Então, a nossa energia parecida, você é uma pessoa do bem, que eu admiro e gosto muito, você sabe disso. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, foi um momento de muita experiência, né? De muito aprendizado. E eu acredito que se a gente souber aproveitar, assim, todos os momentos são muito ricos. E aquele momento em que a gente esteve junto em equipe, eu comecei a advogar em 2008, e de lá pra cá, né, continuo advogando. E a cada dia é um aprendizado novo, a cada dia é uma história nova, um desafio novo. E isso acrescenta muito na vida da gente, né? Se a gente for lembrar quantos desafios nós tivemos, né, daquela época até aqui, coisas que a gente até pensou que não ia conseguir fazer e superar, e deu tudo certo. A gente teve uma época que visitou todas as Apais do estado de São Paulo inteiro. Verdade. Então, assim, você teve uma experiência de Apai, assim, que... As equipes se dividiram, né? Se dividiram, eu também, na época. Então, assim, e é interessante, né, que o grupo, na época, pegou a federação, ele estava muito complicado, né? Verdade. E hoje, assim, junto na sua administração, o Bialho e você, junto assim, vocês conseguiram transformar essa situação da federação, né? É interessante, porque, assim, eu acredito que eu, você, a gente foi convidado a participar do Universo da Pessoa com Deficiência. Sim. Né? A gente, por um viés de trabalho. Correto. E a gente acabou se encantando e conhecendo, né? E por amor mesmo, pela... É, por amor à causa e por amor ao ser humano. A gente hoje fala muito em igualdade, respeito ao próximo, defesa de direitos, e a gente continuou nisso. E é um orgulho para a gente ver que vários direitos foram alcançados e que muita coisa foi desenvolvida ao longo desse tempo e que muito ainda tem a ser feito, né? Sim. Na federação, é como você falou, a federação vinha de uma gestão que deixou muitos débitos, deixou uma situação desestruturada, desorganizada. O doutor Bialho, quando ingressou, focou inicialmente em quitação de débitos, estruturação administrativa, fez uma gestão muito boa. Sim. É, trazendo ISO 9001, né? Sim, sim. É, sistema de gestão de qualidade e deixando um caminho aí aberto para que a gente pudesse subir alguns degraus. Então, foram momentos de muita superação e de união, sobretudo. De fazer com que as rapazes compreendessem a importância de caminharem juntas, né? É que eu estava, a gente estava comentando, assim, talvez hoje falte um pouco dessa união, né? Às vezes, assim, lógico que todo mundo tem as suas predilhações, alguma situação ou outra, mas, assim, quando a gente está num grupo ou em prol de alguma causa, não tem, a gente não tem, assim, que falar assim, Ah, não, eu não gosto do fulano, do beltrano, né? É, eu penso assim, acho que nós precisamos pensar no outro como ser humano, respeitar o próximo e buscar sempre o melhor. Acho que se a gente puder agir de maneira correta, saudável, tem momento de rivalidade, tem ideologia que a gente não acredita? Tem, né? Mas, como você disse mais cedo, a gente tem que torcer para que a coletividade fique bem, para que a vida do próximo seja tão boa quanto a nossa, porque, se a gente tiver boas ações, a gente atrai para a gente também tudo que há de melhor, né? Então, é, sobretudo, um contexto de respeito mesmo. Cris, você comentou, assim, que foi sanada, mas eu também sei se na sua administração foi adquirida uma sede, e a sede em Franca é uma coisa bacana, assim, porque, assim, Franca tem muitas coisas que surpreendem a gente, então, você, telecinante, que está nos assistindo, assim, a sede da Federação dos Rapazes do Estado de São Paulo está sediada em Franca, está aqui em Franca, né? Assim, e foi adquirida a sede própria na sua gestão, né? Verdade. Então, assim, é uma coisa muito interessante isso. Então, quando da gestão, o doutor Biali teve a ideia de trazer a federação para funcionar em Franca, e depois nós tivemos uma parceria que permitiu com que nós comprássemos a sede, várias discussões foram feitas, e o grupo de direção e de conselho de administração da Federação definiu que Franca seria o local ideal. Nós temos aqui uma equipe grande, constituída por 25 profissionais, pessoas muito sérias, de gabarito, dando orientação e consultoria para todas as rapazes do Estado de São Paulo. Então, estão convidados a conhecer a sede da Federação das Rapazes no Distrito Industrial, ali próximo da Braspress. E hoje, a gente, é como você disse, é uma rede que é muito grande, são 305 rapazes. Se a gente for observar, as rapazes atingem praticamente todo o Estado de São Paulo, são 645 municípios, salvo engano, e grande parte das rapazes atendem os municípios vizinhos. Vizinhos, né? Então, assim, a gente acaba tendo uma rede, são mais de 60 mil atendimentos diretos à pessoa com deficiência. Então, são muitas famílias que são beneficiadas. Olha, a gente vai ter que falar bastante disso ainda, mas a gente vai estar em um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente já está de volta. Levantamos nossas mãos o tempo todo. Levantamos nossas mãos para aprender. Levantamos nossas mãos para nos divertir. Então, por que não levantá-las para ajudar? Aqui, seu lance gera alegria. Aqui, seu lance gera amor. Aqui, seu lance gera esperança. Leila é uma pai. Quem doa mais? Venha e levante sua mão. Aqui, seu lance gera esperança. 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 Aqui, seu lance 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 esperança. Quando você vier a Ripaina, não deixe de visitar o restaurante Barracão que fica na orla da praia. Aqui você encontra a melhor traíra desossada do interior de São Paulo. Variedade de saladas, carnes, refogados, porções e também temos picanha na pedra e peixe na telha. Venha você também saborear as delícias da culinária do restaurante Barracão. Self-service à vontade e atendimento diferenciado. Traga seus amigos e sua família e venha passar momentos únicos aqui com esse cenário da praia e no restaurante Barracão. Olá, telecinante NET, estamos de volta aqui com o programa Café. Você que está zapeando o controle remoto, está pegando a gente aqui no segundo bloco. Estamos aqui com a Cristiane Carston, a Cris, nossa amiga e presidente da Federação da ZAPAI do Estado de São Paulo. Trezentas, eu sou ruim de notar, trezentas e cinco apais do Estado de São Paulo, que a Cris tem que representar, tem que batalhar e correr atrás de muita coisa. E também uma excelente advogada, você que precisa de uma advogada, pode, eu falo que ela já fez alguns trabalhos para mim, vários trabalhos e teve êxito. Então, eu, assim, as coisas boas a gente tem que falar, principalmente para os amigos. Eu agradeço, na verdade, viu, todo esse carinho e deferência. Ontem, eu, lendo um livro e alguém comentou, eu tinha um comentário, valorize sempre, busque olhar sempre o lado bom das pessoas, né? Defeito e problema, todo mundo tem. Então, que o nosso olhar seja treinado para identificar as qualidades. E aí, eu tenho que falar, Deus, me dá a sabedoria para identificar sempre as qualidades. Aí, a maioria, assim, você comentou, o negócio é interessante, assim, porque o ser humano, assim, igual o filho, chega num boletim, assim, dez notas azul, uma vermelha, o cara fala, por que que você tirou, ele não viu as dez, as dez, nem sei se existe nota azul, no meu tempo, mas é, notas boas. Verdade. E, às vezes, a gente, a tendência é valorizar o lado ruim, não é legal isso, né? E, hoje, assim, vamos supor, a Federação dos Apais, ela tem um papel fundamental de levar essas coisas boas, as soluções para essas trezentas, assim, com a paz, que não deve ser fácil. Porque, se você visitar uma por dia, você vai demorar um ano visitando praticamente, sábado, em feriado, é complicado, né? Não é fácil. Mas, lógico, tem uma equipe também, né? Mas, é, é uma coisa, assim, que você tem que pegar cada particularidade de cada pai e tentar ajudar e, porque não deve ser fácil, as apais, é, tem passado um momento difícil, né? Tem. Pelo fato dessa situação econômica. Todo o cenário, né? É, é verdade. A gente lembra, as apais foram fundadas há mais de 60 anos atrás, por uma mãe, né, Beatriz, Bemes e amigos, porque identificaram que faltavam políticas públicas voltadas para a pessoa com deficiência. O atendimento direcionado à pessoa com deficiência intelectual era muito pequeno, né? Então, esse grupo se reuniu para estruturar uma entidade, para prestar serviços para pessoas com deficiência. Hoje, as apais atuam em três áreas. Então, as apais são organizações primordialmente para garantir defesa e garantir de direitos. Então, elas atuam na área da assistência social, educação e saúde, com serviços voltados, né? A pessoa com deficiência e suas famílias. E é um universo muito amplo e elas dependem do poder público, que muitas vezes, né, são formadas parcerias, e da comunidade. Então, é importante que a comunidade conheça o serviço que a APAE desenvolve. Às vezes, a gente escuta falar, mas a gente não sabe, né? A gente, por exemplo, antes de ser convidado, de começar a participar. Eu acho que até eu comento, assim, tem a Corina, da APAE, aqui de Franca, assim, Nossa, eu acredito, eu estou precisando de um ajuste, senão pode, conta com a gente, assim, Nossa, obrigado, senão tudo que a gente faz para a APAE ainda é pouco, né? Porque, assim, quando a gente entra no negócio, e a gente vê o que eles fazem para o ser humano com deficiência, que é muito difícil, né? Assim, você ter uma deficiência, você ter uma doença e uma deficiência não é fácil. E o carinho que trata, e assim, é recuperação, né? Assim, porque, de repente, já presenciei pessoas que, às vezes, tinham dificuldades motoras, não sei o quê, e começa a ter uma qualidade de vida melhor, né? Qualidade de vida melhor, né? Então, é muito interessante esse trabalho, né? É, é um trabalho de muito respeito, eu acredito, e de muito amor. Sim. Porque, assim, a gente sabe, a gente escuta sempre dos pais, mas um pai, uma mãe, quando está esperando um filho, espera que ele seja, venha com muita saúde, que ele seja melhor em todas as atividades que venha a desempenhar, e, às vezes, quando se depara com a condição de deficiência, muda tudo, né? E muda a vida daquela família, porque começa a ter que levar para vários, até conseguir um diagnóstico inicial, tem toda uma dificuldade, depois tem todo um tratamento, né, que é feito, e tudo isso depende, a família fica fragilizada emocionalmente, né? Sim, sim. Então, a pai atua em todos esses momentos, tanto no atendimento direto, quanto no trabalho com as mães, os pais que são surpreendidos, né, com essa condição da deficiência, que precisam mudar todo o dia a dia para poder garantir que aquele filho tenha a melhor qualidade de vida possível. Verdade. É. Não é fácil, não, assim, porque, assim, é... Assim, lidar com a diferença, assim, né, igual a gente está comentando, assim, e a gente sente isso, não só na pai de Franca, mas nas pais que naquela época a gente visitou, teve aquelas visitas, assim, o amor que as pessoas que estão dentro da pai transmite para as pessoas, para o deficiente, e para a gente também, assim, são pessoas, assim, interessantes. Igual você falou, talvez o semelhante se atraia, aquela situação, assim, eu acho que a pai atrai pessoas boas, do bem. Verdade. Então, assim, eu acho que é a primeira palavra que eu vejo a pai, assim, quando eu falo a pai, é pessoas do bem, pessoas que fazem o bem, amor, carinho. Verdade. É isso que desperta, né, a gente. E fazem a diferença, são pessoas que têm uma missão, recebem um chamado, e quando profissionais, que é isso que você falou, não vão só pelo dinheiro, porque a gente sabe das dificuldades que as entidades enfrentam hoje no cenário econômico. As entidades vivem de parcerias com o poder público e vivem do auxílio da comunidade. É uma luta para fechar as contas no final do mês. Pronto, é uma luta permanente, sempre está faltando, sempre está correndo, e não dá para acompanhar o mercado em termos de salário. Sim. Então, assim, os profissionais... As pessoas estão lá também pela causa, também. Claro, estão ali porque trabalham, estão na sua área, precisam, mas, sobretudo, porque compreendem a importância do papel delas na vida daquelas pessoas. Então, isso é muito importante e bonito até de ver, né, porque é uma grande rede do bem. Verdade. Cris, é realmente, assim, o que a gente comentou é importante, tinha muita coisa ainda que a gente precisava falar, mas a gente vai ter que vir mais vezes aqui. Eu acho que a gente vai ter que... Porque isso é importante, né, assim, mostrar para as pessoas, assim, a importância de cada segmento, assim, e a PAIC é uma coisa muito importante, né. E é até bom a gente lembrar também que vai ter agora... Vai ter um evento da PAIC de Franca, né. Um leilão em maio, é verdade. Um leilão, né, tá bom. Fiquem atentos, né. Atentos, assim, vocês já estão convidados, não, convocados, tá indo lá no leilão e ajudar, né. Verdade. Tem que ajudar. Colaborar e participar, verdade. E obrigado por você ter aceito esse convite, né. Você é uma pessoa, assim, que realmente tem uma grande admiração como pessoa, como profissional, né. E volta a falar, se você precisar de um bom advogado, uma grande advogada, pode entrar em contato com a Cris, que a Cris, assim, é uma pessoa muito bacana, assim, e do bem e confiável, né. E uma coisa com uma confiança, né. Coisa ruim, ela não é... Mas coisa boa, pode... Bom, Ricardo, eu que agradeço, assim, acho que todo esse carinho, respeito, admiração, é muito verdadeiro e recíproco. Eu tenho um carinho muito especial por você e, né, quero aproveitar o momento para fazer um convite à comunidade que conheça, né. Nós estamos falando das APAIS como um todo, falamos das APAIS que a Federação assessora, mas, assim, que cada um possa conhecer a APAIS do seu município, então, que todos vocês aqui de Franca possam conhecer a APAIS de Franca para ver que trabalho incrível e que é realizado com muito amor, com muito profissionalismo e muita dedicação para mais de 1.100 pessoas aqui com deficiência intelectual e múltipla que são beneficiadas diariamente. Então, conheçam a APAIS de Franca e agradeço mais uma vez e desejo aí muito sucesso na condução aí do programa e de todos os seus trabalhos que você vier realizar. Muito bom. Gente, aqui a gente termina mais um programa de café. A Pauline falou assim, óbvio, vocês têm que tomar um cafézinho. Vamos tomar um café aqui, Cris, porque senão o Pauline vai... Bom, não sei, Cris, você gosta de café? Muito. O Bialho, eu lembro que ele gostava de café sem açúcar. Eu falei assim, Bialho de Deus, como é que você toma café sem açúcar? Ele disse, está com açúcar. Ah, eu prefiro. Gente, um abraço e até semana que vem. E aí 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 Abertura Abertura